Boa tarde, bolo da forma 20 para 20 até 25 pessoas, bico 1M, recheio de ninho com chocolate. Para cada camada de recheio eu coloquei 220 gramas de leite, 270 gramas de leite condensado, uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Duas colheres de leite em pó e uma colher de cacau em pó. Já ficou ninho com chocolate. Ele vai ser tema da Mulher Maravilha. Eu postei na semana um bem parecido, só que esse vai mudar as cores, então já fica outro diferente. Para quem precisar já tem outra base do bolo. Vou usar os corantes amarelos da Mago e o corante vermelho da Arcolo. Chantilly Amélia, eu bati para esse bolo aqui 600 ml de chantilly. Lembrando que depende muito da decoração, do bico que vai usar, para ter a base certa no chantilly. Só que eu sempre prefiro que sobe um pouquinho do que falta. Vou tirar aqui, mas vai ficar muito doce. Se vai ser as rosetas, se em cima ficar com muito chantilly, vai ficar muito cheio. Então eu vou tirar um pouquinho aqui mais. Ele vai encher das rosetas e do chantilly. Só puxar aqui rapidinho. Alisar um pouquinho mais. Já vou alisando e tirando também, tá bom? Aqui, ó. Porque ele bem ralinho aqui mesmo. Para não ficar com muito chantilly. Coisa fácil, simples, só. Prontinho. Tá certinho a altura. Ele vai ser vermelho e amarelo, tá bom? Eu vou dividir aqui, ó. Vou fazer primeiro o amarelo. Depois eu faço o vermelho. Sem segredo nenhum. Só pega o amarelo da Mago. Todos já conhecem, já. Um pouquinho de leite condensado para não amargar. Só misturar aqui, ó. Por que eu comecei logo a pôr pelo amarelo? Porque eu vou usar a própria vasilha para fazer o vermelho. Misturar aqui direitinho, para não ficar nenhuma parte branca, ó. Pronto. Vamos colocar aqui na manga. Separar aqui. Daqui mesmo que eu faço já o vermelho. Não é só a coelha que eu vou pegar a outra. Não é sujar aqui na manga do chantilly. Se perceber que o chantilly do fundo está um pouquinho mole, bate mais, tá bom? Para não perder o ponto aqui do chantilly. Acho que o chantilly caiu aqui na mesa um pouquinho. Eu sempre deixo aqui do lado, ó. Dois panos desse aqui que eu uso. Pão de prato, pão de toalha. Sempre aqui do lado, tá bom? Aqui. Se tiver mole, bate um pouquinho mais. Vou colocar aqui um pouco do amarelo. Cuidado, porque se ficar muito amarelo, ele fica laranja, viu? Muito cuidado. Eu acho que até coloquei muito aqui, ó. Vou colocar sem olhar. Coloquei muito. Leite condensado para não amargar. Como é cor forte, tem que colocar. Senão pode amargar. Só misturar aqui agora. O amarelo é para tirar aquele tom rosado do vermelho, viu? O vermelho deixa ele puro e fica rosado. Para ficar no tom normal, tem que colocar muito vermelho. Mas ele ajuda a colocar menos e também ajuda a ficar sem ser aquele tom de rosa. Tá? O vermelho fraco. O vermelho, pelo que eu usei aqui, ó. O da fábrica é muito bom, viu? Ele pega o ponto, assim, da cor, muito rápido. Eu não conhecia, eu comprei e gostei. Tá vendo aqui? Esse tá um pouquinho mole, viu? O que eu vou fazer aqui, ó. Eu poderia misturar aqui na mão mesmo para chegar ao ponto normal. Só que, como aqui é o último bolo de hoje, vou bater logo na batadeira para poder pegar logo o ponto. Rapidinho aqui. Dois minutinhos só. Opa! Não é isso não. Rapidinho, velho. Não é errado, né? Dois minutos não. Rapidinho mesmo, né? Tá vendo? Já pega o ponto de novo. Porque é a parte do fundo lá. Tá um pouquinho raro, tá? Se fosse o da mago ou o da fábrica, já estaria na cor perfeita já, tá bom? Só que tá bom. O que é que eu não gosto do vermelho muito forte? Eu prefiro vermelho fraco. Porque depois de um tempinho, ele vai pegando mais a cor. Entendeu? Por isso que eu não usei muito forte. Só deixo forte meio que quando o cliente manda. Ah, meu, eu quero bem forte. Então eu deixo forte. Mas nesse caso aqui não. Eu poderia fazer vermelho logo antes, só que eu fiz, você vai poder mostrar certinho a vocês. Bico M, começar. Lembrando que minhas rosetas eu faço sentido horário, tá bom? Se eu não estiver conseguindo fazer no outro sentido, mudo um pouquinho aqui e faz um teste. Pra ver se fica bom nesse sentido aqui o horário. Ou anti-horário. É bom sempre mudar, viu? Eu sempre termino a minha em cima, tá vendo aqui? Ó, começo no meio, termino sempre em cima. Se eu fizer no outro sentido, eu vou terminar embaixo. Acaba ficando mais feio. Ficando mais, sei lá, estranho, diferente. Logo quando eu comecei, eu fazia a outra roseta aqui assim em cima. Tá vendo aqui? Fazia por aqui assim. O que aconteceria? Acabava ficando, tem que ficar nesse espacinho aqui assim. No final, eu tinha que colocar um monte de pitangas. Só que aí eu percebi que estava errado. Comecei a fazer entre um e outro. Ó. Quando você já passa a parte de baixo já, ela já passa tampando a parte que ficou um buraquinho. Entendeu? Aqui, ó. Já tampa embaixo, ó. Às vezes fica um espaço, mas é bem, bem difícil ficar. No começo ficava mais, porque eu não sabia como comer e fazer. Colocava... Sempre fui seguindo os que eu vi na internet, mas eu falo, né? Faça do seu jeito. Do jeito que achar melhor. O jeito que... Que o bolo fica bonito. Tá vendo aqui, ó? Não fica em nenhum espacinho. Tá vendo? Pronto. Agora é só em cima agora. Às vezes assim eu fico espacinho. Porque é a parte que eu vou deixar aqui na lateral. Aí é só um pedacinho. Mas aqui não. Aqui vai normal. Se o cliente pedir assim, eu quero um bolo com um bico, umas rosetas, com um pouco chantilly. É meio complicado, porque já sai a quantidade certa já do bico. Se for favor, esse bico já sai a quantidade certa. Então fica difícil fazer ele com chantilly. Um pouco de chantilly. Não tem como fazer esse bico aqui com ele oco. Não tem como. Já sai o tanto certo já. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Para o bolo também do Capitão América, ou do Hulk. Fica bem legal, viu? Cadê a bombinha? Aqui, ó. O pó. Esse aqui é o pó da Rico. O glitter. Tá vendo? Esse bolo aqui é para a moça, que ela é cliente minha, faz uns quatro anos de água. Quase quatro anos. Logo quando eu comecei. Foi a que teve um problema com o bolo ainda na época. Eu não sabia fazer direito de andar. Não, eu fiz. Ficou lindo. Só que aí o bolo caiu. Ficou lindo o bolo. Mesmo assim, eu avisei. Mostrei a foto para ela. Dei desconto. Quer dizer, o que ela pagou praticamente, ela ganhou tudo de bolo de novo. Porque o preço que ela pagou foi reembolsado. Até hoje. Rapaz, bom comigo, ela, mãe, irmã, marido, ex-marido, todo mundo. Que é o mesmo, né? Sempre faz comigo. Talvez se um dia eu tivesse inventado, talvez não, na certeza, eu tivesse inventado um monte de desculpa, além de terem queimado o meu trabalho, eles não estariam aqui ainda. Mas por quê? Reagir errado. Isso aqui, eu vi que eu errei, que quebrou assim uma parte na hora que eu estava fazendo bolo aqui. Aí eu montei de novo, mandei direitinho, só que aí, cheguei lá, caiu de novo e montei. Mas deu tudo certo, ela, fui lá pedir desculpa direitinho, começamos. Então, hoje, trabalham juntos. Pronto. É igual nós vamos ver se é massa, vamos mudar as cores, tá bom? As cores e uma frase, só que aquela primeira palavra, para o irmão mudar aqui, ó. Que é bom tirar. Espanhola, esqueci de tirar. Super mulher, super mulher, super mãe, super irmã, e aqui super guerreira. Aqui o símbolo da minha maravilha. É verdade, ó. 22. Vou colocar aqui assim. E o bolo está pronto. Só virar. Ficou bem legal, viu? Legal, bem rápido também, conversando, mas sem parar. Então, fica bem rápido. Muito obrigado, boa tarde, fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.